Bom dia pessoal do UHD Tech quem vos fala é o Ricardo e sejam bem-vindos a este vídeo presencial de 2022. Hoje eu vou falar um pouquinho do que é colorio e segmento. Quando você vai comprar seu projetor, quando você está pesquisando seu projetor você procura sobre lumens e acilumens. Só que muita gente não se depara com uma técnica chamada de colorios. Diferentemente dos projetores que são de três lasers RGB, os projetores de lâmpada e de laser único ou híbrido como o caso dos Cássios, eles possuem uma roda de cores chamada de color wheel. E os segmentos seriam o tipo de segmentos, ou seja, tipo de cores, a quantidade de cores que tem nessa roda. Alguns projetores utilizam o RGB que são considerados três segmentos o RGB. O espaçamento que tem entre o RGB eles costumam colocar uma placa transparente. Projetores mais caros costumam colocar esses segmentos como se fossem espelhos ou vidros e os mais baratos esses segmentos fazem de acrílico. Mas você vai sentir isso na qualidade de imagem, ou seja, você tem a sua lâmpada, você tem o DMD, você tem o color wheel e o bloco óptico que seria a lente. Então a lâmpada vai dar luminosidade, vai bater no DMD, o DMD vai para o color wheel onde ele vai estar gerando em velocidade, vai gerar as cores ali e vai para o bloco óptico. Mais ou menos nesse segmento, pode ter alguma troca, ou seja, o DMD ser depois do color wheel ou alguma coisa assim, mas o segmento é esse para poder gerar a imagem para vocês. Outra coisa projetores mais novos que utilizam três lasers costumam utilizar um segundo DMD que já teve casos do Hisense que utilizam o segundo DMD para poder ir para o bloco óptico. Mas não vamos falar desses projetores. Os projetores que vocês compram no Van Gogh, de Aliexpress, esses mais em conta também utilizam o famoso color wheel. O que que isso vai influenciar? Vai influenciar na capacidade de cores que você vai ter na sua televisão, no seu projetor, na sua tela. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um color wheel de três segmentos, ele vai ter imagens mais lavadas do que um color wheel de cinco segmentos. Um de cinco segmentos vai ter cores mais fracas do que um color wheel de seis e assim por diante. O máximo que eu já consegui ver é de oito color wheels, oito segmentos, oito segmentos. Ou seja, RGBY, RGBY. Esse espaçamento de cores, quando existe muita luminância conforme o tempo, esses, dependente também do material, eles costumam queimar o color wheel. Ou seja, o segmento de cores acaba escurecendo. O que que acontece? Ou você troca a peça toda, em alguns casos, o pessoal recondiciona essa peça tirando os acrílicos ou os vidros das cores que estão queimadas e substituindo por uma nova, de acordo com o tamanho do seu color wheel. Tem o color wheel que é desse tamanho, tem o color wheel que já é maior, de projetores mais avançados e assim por diante. Mas todo projetor tem seu color wheel, ok? Então, ah, mas como é que eu vou saber? Alguns fabricantes falam nos seus sites, quantos segmentos são. Ou você vai achar assim, color wheel, color wheel, três segmentos. Ou, é, disco de cores, tantos segmentos. A maioria fala, né? Mas existem fabricantes que não informam isso pra você. Quando você comprar um projetor, você pode estar fazendo a pergunta para a pergunta para o fabricante, no caso, que for do Aliexpress. Você faz a pergunta pra eles se eles podem formar quantos segmentos é esse projetor que você está adquirindo. E, de acordo com a quantidade de segmentos, vai da sua escolha de estar adquirindo ou não. Lembrando que, quanto menor for a capacidade de segmentos, menor vai ser a qualidade de coisas que você vai ter. Logicamente, além da qualidade de cores, tem a parte de processamento, de cores e assim por diante. Mas, você já vai estar ciente do que você está adquirindo. Então, primeiro passo, ANSI Lumen. Segundo passo, color wheel. Espero ter ajudado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!